Bora falar agora sobre o Cruzeiro com atualizações sobre dois titulares. Álvaro Barriel e Gabriel Verón têm jogado bem em meio a esse processo de utilização de reforços recentemente contratados. A grande pergunta é, eles ficam para a próxima temporada? Nesse momento são os únicos dois titulares cuja permanência não está garantida, afinal de contas eles estão emprestados. O Barriel pertence ao Cincinnati e a compra custa cerca de 22 milhões de reais. O Verón pertence ao Porto e a compra sairia por algo na casa dos 60 milhões de reais. A definição sobre o futuro da dupla vai ficar um pouquinho mais pra frente. Alexandre Matos e companhia querem entender qual será o papel que eles vão empenhar a partir do momento em que todos os novos reforços estiverem à disposição. Se eles continuarem sendo protagonistas, a tendência é que o Cruzeiro busque a compra dos dois jogadores no fim da temporada. A partir do momento em que o Cruzeiro busque a compra dos dois jogadores no fim da temporada.